A primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, Telegrisa, mais uma vez com o Cleiton, miniaturista. Da última vez o Cleiton com toda a sua miniatura. E agora nós vamos mostrar a miniatura que ele já está fazendo. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus, Cleiton. Muito obrigado, Rádio Ônibus, pela entrevista. Meu nome é Cleiton e, como você mesmo falou, na entrevista passada eu tinha contado um pouco do meu trabalho, a iniciação, e eu tenho o prazer de divulgar para a Rádio Ônibus o meu segundo trabalho. Vamos lá, vamos mostrar então, eu quero que você conte os detalhes do que é feito a miniatura. E nós vamos filmando aqui, para o amigo que está em casa poder conhecer. Esse é um ônibus urbano, que modelo é esse? Então, esse é um ônibus urbano, modelo Urbanus Plus, da encalçadora Buscar. Ele é da Padova Coletivos, uma empresa de Campinas. Ela é feita com plástico poliexireno, acrílico nas janelas e em escala 1 para 24, mais próxima do real. Uma coisa que eu procuro promover nas miniaturas é fidelidade. Mais próxima do real. As portas abrem? As portas abrem. Essa do meio aqui também? Mostra para a gente. Bom, as portas abrem. As portas abrem. Vamos mostrar ali dentro, olha que lindo, gente. As rodas giram. Parece de verdade. É incrível. A arte interna. Olha só a entrada. Parece de verdade, né? Muito obrigado. É o que eu procuro promover nas miniaturas, mais próximo do real. Quanto tempo leva para fazer isso, Thiago? Olha, como eu estava com os meus a fazeres, eu levava 5 meses ou mais. Hoje eu posso entregar no máximo em 3 meses. Mostra a frente aqui para ele, para a gente ver. Vira ele aqui. Claro. Quanto tempo fica pronto? 5 meses? No mínimo, no mínimo, 3 meses. 3 meses. 3 meses, ah tá. Olha a frente. Mas também é invertido de outras encomendas que eu tenho também. Que legal, gente. Aí esse daqui é o lado esquerdo. O outro lado esquerdo. Então nós temos 4 portas nesse veículo, né? Sim. Sim. E a resistência? Bom, a miniatura, eu procuro fazê-la com peças resistentes, senão o plástico é resistente. Coloca aqui no banco que dá mais fácil a luminosidade para a gente ver. Ok. Bom, as miniaturas são resistentes, né? São feitas com materiais fortes. E são... Qualquer modelo que você faz, Leiton? Olha, eu faço modelos urbanos, né? Com exceção da encarroçadora Caio, porque eu já tenho um amigo que faz. Então, Caio, você não tá fazendo? Sim. E somente urbano? Urbano e eu também tô com o projeto de iniciar dois ônibus rodoviários. Essa é a sua primeira experiência com rodoviário? Sim. Logo, dois rodoviários. Por que você começou, resolveu fazer miniaturas? Olha, eu sou um entusiasta, né? Eu gosto de ônibus desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre saía na cidade de São Paulo, eu ia muito pro México e eu sempre reparava muito em ônibus, queria saber como funciona. Aí eu sempre queria ter os meus ônibus, mas eu não sabia como, eu não sabia quem vendia, eu não sabia quem fazia. Mas aí foi uma vontade além. Eu aprendi a fazer as miniaturas, mas você vê como na vida nada acontece por acaso. Eu conheci um amigo, esse meu amigo se chama Gerson Alexandre, que inclusive também faz miniaturas. Um abraço pra ele. Um abraço pro Gerson Alexandre. Inclusive eu agradeço ele pelo dom que ele me deu. E hoje eu consigo promover as minhas miniaturas. Não minhas, minhas porque eu quem fiz, mas realizar o sonho dos clientes de ter uma miniatura mais próxima do fiel. Muito bom Cleito, obrigado pela participação. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Olha, é uma iniciativa boa, porque a rádio ônibus ela proporciona espaço para entusiastas que não, que por exemplo, a gente vê gente que gosta de carro, moto, mas é uma rádio que abre espaço a quem gosta de ônibus, a quem aprecia, a quem admira. Isso é muito bom.